Salve galera, beleza? Hawking Game Nares, estamos aqui agora para mais um capítulo da nossa nova série aqui no canal, Journey of Life. Fizemos só primeiro um conhecendo um jogo, eu criei uma playlist onde tem o primeiro conhecendo um jogo que foi no canal da Gabi, depois aqui no meu canal, e agora praticamente vai ser aqui o quarto capítulo, que o terceiro também está lá no canal da Gabi, beleza? Então galera, no capítulo anterior aí, isso aqui é o Gabi, lógico, né? Antes de tudo. E aí galera? E no último capítulo, no canal dela, a gente fez o que? A gente foi lá numa caverna onde achamos bastante minérios. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente consegue utilizar esses minérios. Então bora lá, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer com isso. Eu tinha colocado no último capítulo também aqui, uma fornalha. Eu acho que esse negócio aqui, esse 0-6, são 6 etapas que a gente precisa para conseguir concretizar a fornalha. Caraca, eu estava achando que eram 6 etapas. Não, não, é 6 etapas. É uma chave feita, né? Uma chave feita. É, a gente vai precisar de bastante coisa aqui. Vamos ver aqui. Vou fazer aqui aquele martelinho de colocar as coisas, que é diferente do que esse que eu estou usando, tá? Deixa eu botar ele aqui. E aí eu vou precisar de clay, olha. Então vou pegar aqui. Está aqui, olha. Ah, já colocou as clays? Acho que é só bater. Pode colocar, é só bater. Está dando? É, tem que estar na mão mesmo. Não, eu não tenho a razão de conseguir. Ué? Não, mas isso vai na mão. Ó, eu consigo. Fui eu de novo? Ué? Ó. Eu acho que eu estou com o machado errado na mão. Não, eu fiz o machado, eu não fiz a hammer. Ah, então faz aí para a galera ver. Eu fiz besteira agora. Está gastando nossos itens à toa rápido. Não, uma hora o machado quebra, para eles vai fazer outro. Deixa ele no canto, uma hora a gente usa. Nada desperdiçado. É mais estranho, eu coloquei na barra ainda. Eu não sei o que aconteceu. Parece que ele virou o machado. Olha que dora. Aí, agora High Density Rock. A gente também tem aqui, eu acho. Deixa eu ver, galera, se eu tenho aqui essa High Density Rock. É aquela que pega também na praia. É uma mais... Não, não tem aqui. Eu tenho que pegar na praia ali. Pega ou faz, será? Não, é lá High Density Rock eu já peguei aqui na praia. Ela é uma mais vermelhinha. Então vamos lá tentar. Aqui, achei uma já. Estou baixando e colocando. Sim, é uma coisinha vermelha no chão. Aí você aperta a tela. Acho que uma coisinha pequenininha, que é pintinha vermelha, né? É, é uma vermelhinha. Vou procurar aqui as High Density. Eu estou com duas já. Uma coisa que atualizou o aparelho de entrada até. Sério? Que bom, né? Só que eu estou sentindo, galera. Tipo, o FPS deu uma caidinha. Só que eles corrigiram bastante bugs. Acho que algumas atualizações pra frente aí já vai dar uma... Estabilizar. Eu estou com quatro, já acho que eu preciso. Vai dar uma estabilizada aí no FPS. Deve ter que cortar a cor. Estou fazendo, né? Eu estava jogando aí com uma média de 50. Agora eu estou com uma média de 40 FPS, tá, galera? Deixa eu colocar aqui as pedras. Gente, só com 40, né? Eu estou com 30. Eita. Agora é um Air Chamber. Air Chamber. Eu acho que tem que fazer na mesa aqui. Aqui, ó. Tem Sclay. Já dá pra fazer direto. Beleza. Aí, esse negócio de apertar aí de novo. É uma coisa, cara. Ah, então. Aí. Mais três, Raiden St. Rock. Por que não perde logo a 7? Não é? É porque é em cima do outro negócio. Não tem mais. Você tem alguma? Não achou nenhuma? Não, eu tive que comer. Ah, tá. Vamos ver aqui se tem mais, galera. Como eu disse aqui, apertando o Tab, às vezes é bom pra enxergar. Se eu aperto o Tab e sair correndo, eu consigo achar algumas coisinhas no chão aí. Isso aí. Tem pra cá. É, mas isso acho que é bom enxergar também. E essa daqui. Eu tô achando que nessa praia acabou, hein? Acho que eu peguei todas. Eu tô andando bem pra frente, João. Acho que vamos ter que ir pra segunda praia ali, hein? E esse aqui, acho que eu achei um pouquinho, achei mais duas. Eram três, né? Beleza. Isso aqui é? É, mais três aí. Achei. Só com cinco. Vai vendo o que que precisa. Beleza, então, galera. Vamos colocar aqui a Raiden St. Rock. A forma de craftar aqui é bem legal, né? Tipo, ele não mostra todos os itens. Você tem que craftar por partes. Não, é bacana, porque tipo, mostra realmente as etapas que tu usa pra fazer alguma coisa. Ó, mais quatro clays já tem aqui do lado. Então ele vai puxar. Ele pegou bastante. Mais uma clay. Oi? Acho que fez. Nossa, que legal! Tem uma portinha aqui, ó, que você levanta. Uma tampa. É? Aham. Que bacana. Aqui. É, você levanta a tampinha aí. Oh, legal! Bacana, né? Aham. Então, beleza. Vamos ver... Tem que fazer aquele cortador de madeira, Raiden. Porque eu não gosto de como fazer ele. Verdade. Cadê aquele Iron que tinha aqui? Aqui, ó, Iron. Deixa eu ver. Será que é só jogar aqui dentro? Big Red. E... Tudo aqui dá pra botar o Big Red. Eu dei o Big Red. Eu fiz de um Smelting Pot. E agora? Que legal era isso aqui, velho. Faz um Clay Fuller, pra gente poder fazer... O... Vamos terminar aqui, ó... Isso aqui primeiro. A gente precisa fazer o Smelting Pot. Por parte, senão a gente faz um monte de coisa e não termina. Tem mais coisa pra fazer aqui? Tem o Smelting Pot. Quatro Clay, olha. Ai, meu Deus. Cadê as Clay's? Vai, Clay, hein, galera? Vai. Então, olha direitinho no vídeo da Gabi. Quem for jogar... É, quem for jogar aqui... Cara... Vai, Clay, para caramba! A gente achou o poço, velho. Nossa, você pega Clay na mão e tem todos os itens que agora eu posso fazer. Que é basicamente Clay no... Olha, uma potinha caindo ali. É isso? É. Você coloca aqui, parece que na Forja. Vou bater? É. E um Casting Tunnel. Eu vou levar a Clay, que eu tô ligando. Eu já sei que acho que vai ser a Clay. Cadê a Clay? Aqui, a Clay Are. Qual que é o nome do negócio mesmo? A Clay Funnel, né? Isso aqui? Acho que era isso aqui. Se não for, o visito é à toa. Peguei aqui. E era túnel. Visite em à toa. É. Clay. Mas já não parece que você não precisa escolher. Sim, sim. Tipo, é usar esse negócio que parece muito. Beleza. O que que vem agora? Esse negocinho aqui? Não faz esse negócio aqui? Esse funilzinho? Qual? O Clay Funnel? É quando vem aqui, ele mostra um negocinho aqui. Um negocinho verde. Olha o Gleif. O que é o funil? Talvez o Clay Funnel, né? Deixa eu ver. Como é que coloca ali, velho? Place, mod, heal. Então, acho que tem que fazer isso. Não. Não, acho que não. Joguei no chão sem querer. O que é o Clay Funnel no chão? Não. Tentei ver se era isso, mas não entendi direito. Ó, empty place, mold, um... Ah, entendi o que acontece. Parece que isso aqui, ele... Você coloca um molde embaixo, tipo, sei lá, de uma ferramenta. Por exemplo, da ponta de um machado. E aí, você derrete o Iron e ele vai cair ali, entendeu? Entendi. Check na mesa aqui. Deixa eu ver, tem algum molde aqui? Flipote. É, acho que não sei como é que faz ainda os mods. Será que eu posso colocar um pouco de metal aqui pra ver? Vou colocar aqui metal já, galera. Deve ser que nem o negocinho lá. Você colocou o negate aqui. Não? E esse Clay Funnel que você vai usar? Ah, deixa um canto aí. Ah, porque vai precisar de um coletor de água. Só isso que precisa. Ah, porque eu não consigo. Pode pegar, pode pegar. Vou pegar um pouquinho de madeira aqui, galera. Pra botar essa forja pra queimar, velho. Qualquer madeirinha aqui. Vai ver como o tab é bom? Tipo, eu abri, eu nem vi que tinha coisa ali no chão. E ele me mostrou que tinha três. Beleza, vou colocar aqui a... Não sei como é que funciona isso aqui, né, galera. Vamos prender, né, junto. Ih, não gostei disso. Botei a madeira, não aceitou, não. Por que você não aceitou a madeira, cara? Não, quer que ela volte? Só falta. Ou esse stick aqui não deixa. Interessante. Como é que faz aquele negócio de cortar a madeira pensada? É no mesa aqui. Vai em stations. Aí tem um negócio com um monte de tronco aqui embaixo. Quer que eu bota a planta dele? Vou botar a planta dele aqui pra você. Vou botar aqui, ó. Aí você já mostra pra galera. Ó, aqui, ó. É esse aqui que eu tô falando bem? É um minhão de coisa, é. Boa sorte. Ué, como é que faz isso aqui, galera? Eu não tô conseguindo nem colocar o minério aqui dentro. Nem acender. Deixa eu jogar essa pedra ali. Essa raiva é instint. Ah, eu posso fazer um teste aqui? E dá um, galera. Ah, eu acho que eu posso mover. Calma aí. Dá pra mover as coisas, né? Vou botar aqui do lado. E aí o que a gente tiver aqui, ó, talvez já entre direto. Aí, ó. Agora vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar essas coisas aqui, ó. Que tem aqui. É, tem muita coisa. Tá vendo? Tá indo alguns itens. Eu acho que eu posso apertar Tab e dar Move de novo. Nossa. E aí colocar, tipo, aqui, entendeu? Tipo, vamos ver. É, ó. As coisas que a gente pegou já tá... Ah, não. É puxado de longe. Puxou de longe. O que que vai dela? Isso aqui é uma planta. É... Broadleaf. Aquela planta grandona, sabe? Que a gente faz a mochila? Algumas roupas e... E sal. Ah, não. Só é... Serrote. Serrote vai ser com metal. Eu não esqueço. Sim. Mas tá chupando ainda. Só que eu não entendi. Eu não tô conseguindo usar forja ainda. Eu coloquei madeira aqui dentro, mas não foi. Eu vou tentar pegar um graveto melhor. Oi? Carvão. Carvão, mas tipo, a gente queimou que o negócio não faz carvão. Tipo, pelo menos ali a gente jogou madeira. Deveria ter feito carvão. Então, se fosse carvão, né? Eu acho que não pode ser a long aqui. Porque a long é... Vou pegar um stick menor aqui pra ver... Se os grafitos menores, eles conseguem, né? Acender a forja. Alguma coisa acende a forja. Só não sei o que. Você tá escutando algum som aí, galera? Os vizinhos aqui ligaram o som ali do lado. Ah, o povo é assim mesmo. Porque a galera é que é som. Mas o que você colocou? Eu coloquei dry wood stick. Acendeu? Não, mas ele deu, pois é. Encheu. Você botou onde dry wood stick? Dentro dela? Tropei no chão. Tropei no chão? Sem querer. Oxi. E agora pra acender isso? Não deu. É, é com o negócio... Fire start é mesmo. Tá, tá acesa. Acho que agora é só jogar o minerinhozinho aqui, né? Hum, hum. Não consigo jogar ele aqui, né? Como é que seria? Seria colocando... Beleza, então, galera. Eu acho que eu achei o que... Acho que achei, né? Eu acho que achei. Parece que isso aqui é um... Tem mais uma mesa onde você tem que quebrar o minério antes de colocar ele dentro. Encaixar esses sólidos de stick. Qual que é esse aqui? Estride sólidos de stick. Quatro. A mão? Não. Não. Mas aqui é dry wood stick. Qual que é o sólido de stick? Estride sólidos de stick. Vamos ver se eu acho aqui, galera. O negócio tá complicado, velho. Acho que é esse aqui, ó. Pegar aqui um pouquinho dele. Vamos até craftar aqui. Me ajuda aqui a craftar isso aqui, Gabi? Aí... O quê? Essa mesa aqui. Mais um sólido de stick. E as cordas. A Ben Hope é a mesma coisa que eu tô procurando. É a corda? É a corda. Nossa, você tá procurando o que que é isso? O que que eu faço as cordas? É o que mais precisa. Tá, vou procurar então sólido de stick, que eu acho que eu usei todos. Acabei de achar um monte. Então, beleza. Tem que terminar isso aqui. Aí parece que a gente tem que quebrar o minério pra conseguir colocar ali dentro. Não entendi direito. Mas vamos ver aqui se a gente consegue. Você tá fazendo as cordas aí? Uhum. Coloca aqui já. Eu falo que eu deixei caçando várias, que eu não consegui fazer. Nada pra fazer mais uma aqui. Então, fazer já. E aí você só coloca duas aqui. Beleza. Agora uma Flat Rock, que tem também aqui. Espera aí. Olha a Flat Rock. Aqui é uma Flat Rock. Beleza. Coloquei aqui a Flat Rock. Agora eu acho que a gente tem que pegar aqui, ó. Botar o minério aqui em cima. E aí, ó. Hummm. Tá virando alguma coisa aqui. Mas você molha. Aqui, ó. Iron, ore, ball. Sim. Vou pegar aqui essa bola. Uma bolinha de Iron. Acho que tem que colocar aqui. Aí, ó. Entrou aqui. Faz sentido, faz sentido. Agora. Minha esmelta de penneis. E agora só esperar, será? Agora eu vou tentar fazer aquela serra lá. Em cima. Aqui, coloca. Será que ele tá virando alguma coisa? Não dá pra ver. Tá. Minha esmelta de penneis. Deixa eu pegar ele aqui. Minha esmelta de penneis. Minha esmelta de penneis. Minha esmelta de penneis. Aqui, tá pedindo a serra? Oi? Acho que tá pedindo a serra. Tá escrito serra ali embaixo. Acho que tem que serrar agora esse minério. Caramba. Eu quero saber como é que você conseguiu colocar os gravetinhos na forja. Eu não coloquei. Joguei do lado. Só jogou do lado. Joguei. Joguei aqui. Ah, é dentro da forja mesmo. Você bota dentro aqui. Tô louco. Beleza, galera. A gente descobriu aqui até onde consegue, então, colocar, quebrar pelo menos o minério pra colocar na forja. Então, você quer saber aí como é que a gente continua e termina aqui a brincadeira aqui de conseguir colocar essas coisas todas aqui na forja e começar a fazer aí um gote de minério. Eu acho que é assim que também funciona aqui no jogo. Eu não sei ainda. Então, beleza. Muito obrigado, Gabi, aqui, por me ajudar no vídeo. Valeu. E se curtiu, então, galera, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, hein? Valeu, falou, fui!